Música Você consegue, através da pesquisa, perceber já uma concentração desses recursos em uma área do conhecimento? Ciências humanas tem mais do que a área de exatas? É, assim, uma percepção inicial, né? A gente, desses 40 repositórios que eu listei, a gente está, assim, analisando, sei lá. A gente está nos primeiros ainda, não tiramos nem a 10. Porque é uma análise bem de recurso a recurso, são 10 recursos de cada repositório que a gente está tentando analisar, por isso esse número que a gente já tem, mais de 100, mais de 200. Mas, não, é surpreendentemente, os recursos que estão melhor trabalhados são os das ciências exatas. Que estão melhor trabalhados. E, assim, que vem com todo um apoio de uso, etc. Isso é muito interessante. E foi uma coisa que chamou a nossa atenção. A gente fez essa roda de conversa na quarta-feira com professores e professores de educação básica, e só se inscreveu gente das humanas. E a gente falou, caramba. Mas tem tanta coisa para a matemática, por exemplo, tem muita coisa para as ciências exatas. Para as humanas, não está... Existem plataformas super interessantes, existem plataformas super interessantes, mas tem muita coisa que não está sistematizada. Então, você tem uma biblioteca digital, você tem textos de literatura, você tem poesias, etc. Mas isso não está tão trabalhado. Essa é uma percepção inicial. Falta a gente analisar bastante coisa ainda. Mas você teve biblioteca de ciências, matemática, multimídia, uma série de iniciativas necessárias. Jamila, a gente já tinha conversado sobre essas coisas várias vezes, mas eu tinha uma pergunta um pouco sobre essa noção, às vezes, que se tem muitas vezes, de que uma licença aberta, uma licença great in phones, e esse é o discurso que se adota muitas vezes, que as editoras, que as gravadoras, enfim, que quem vive nesse modelo de negócio do direito autoral que a gente tem hoje, adota, de que isso cria o direito do autor da obra, seja ele um escritor, um músico, um autor, enfim. E eu tenho a impressão de que não muito pelo contrário, mas tem toda uma discussão também sobre esse direito autoral, de autoria, de reconhecimento da autoria, como direito humano, inclusive no âmbito da Unesco e tudo mais. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, um pouco mais, na verdade, como você vê essa relação, porque, em certa medida, acho que incomoda, de fato, muito mais a gente explorar o direito autoral desse autor do que do próprio autor, do modelo de negócios que a gente tem hoje. E como conciliar essa remuneração de uma produção intelectual, mesmo para o próprio produtor, mas garantir também uma abertura e compartilhamento disso, pensando no que você falou, essa ideia de que o conhecimento não surge do nada e deve ser compartilhado novamente. Posso cumprimentar só um pouco? Vou interromper. O que você falou, o cuidado que ele teve de falar da questão das empresas e como é que isso funciona, eu acho que eu vivo dentro desse meio, eu produzo isso, eu tenho uma empresa que faz isso. Então, eu acho que está tudo envolvido no conceito que a gente tem hoje de sociedade capitalista mesmo, que tudo envolve dinheiro. Não se enganem que tudo envolve como eu vivo disso, como eu ganho isso, como é que eu cresço, como é que a minha empresa cresce. E, em função disso, uma das coisas que as grandes corporações têm mais talento é em criar uma vida jurídica para conseguir recuperar aquilo que ela quer. Então, a gente está envolvido nisso mesmo. E o que ele falou é verdade. Eu acho que se você trabalhar bem, se as pessoas trabalham bem nos autores, eles são muito mais maliáveis com algumas exceções, tipo a família das CIMRs, que as editoras não fazem mais nada com eles. Mas se você falar dos autores, eles são muito mais maliáveis. O problema está nas grandes corporações mesmo, que ele tem. Quando junta um grupo muito grande, você tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Quando eles falam, ah, tudo bem, a gente está aberto. está aberto nessa porta porque eles sabem que lá na outra ele não vai ganhar. Ninguém vai fazer isso de graça. Eles não vão fazer de graça. E eu acho que o ponto de lidar com isso está no poder público. Eu acho que ou ele vem baixo para cima e que é uma situação que não aconteceu com as músicas, que o pessoal foi fazendo download, fazendo download, até que o cara falou, está legal. vou vender uma música por vez, vou vender um pedacinho da música. Eles começaram a criar uma forma de comercialização em que ela é variável e ela consegue lidar com isso para minimizar. O software também. Hoje em dia, na Adobe, a gente consegue uma licença mensal e você baixa, está lá no sistema deles, mas você baixa o software e você não precisa pagar mais 50, 60 mil reais por um sistema operacional ou por um programa. Você consegue lidar isso pagando mensalmente. Então, eles estão conseguindo trabalhar essas coisas de uma forma porque vem baixo para cima. As pessoas... Entendeu? A polícia vai e o cara vai para o outro lado e o cara vai piratear mesmo. Enquanto ele não piratear, é uma questão meio anarquista, mas ela é boa. Eu acho que envolve um monte de coisa, só que essa discussão é muito longa porque ela está no modelo da sociedade, ela não está só... Não é só negociação, não é só comercialização, ela está num conceito muito maior. Nossa, acho que agora a gente tem um ponto maravilhoso. Poder discutir isso acho que o dia inteiro. Vários comentários, né? Por um lado, é isso mesmo, assim, quando você tem... Quando eu falo que houve esse amadurecimento jurídico por parte das comunidades que trabalhavam com o software livre, que estavam trabalhando também pela distribuição de música, de filmes, etc. Tem esse amadurecimento por um lado, mas também tem essa coisa de que você tinha meu glório do ar hoje, amanhã eu subo dois. Assim, de... Então, é... até algum ponto em que já não faz sentido não falar de música digital, livre, a média de dar um monte de música. Já não faz sentido hoje em dia você falar sobre isso. Aí, entrando um pouco na questão, na segunda parte do seu comentário, na primeira, verdade, essas empresas, além de desenvolver mecanismos jurídicos e legais para proteger os conteúdos, elas também estão, assim, super atentas a como criar valor, a como fazer dinheiro dessas outras formas. Então, nem de nenhuma maneira o licenciamento ou isso que a gente está falando vai contra o modelo hegemônico de sociedade capitalista que a gente vive. Isso não... não vai nesse sentido, mas sim traz condições de elementos para até a nossa própria sobrevivência contra o fechamento total desses conteúdos, que eu acho que vem por aí. Vem tentando fazer o risco continuar público, continuar acessível, e a gente vai ter um cenário um pouco pior. E aí a gente pressiona para uma mudança de modelo por parte dessas empresas. Eu acho que é meio que isso que a gente observa. O próprio fato delas trazerem a colaboração como um valor não é casual. Eu tenho um pouco esse olhar. Não é assim... Há uma pressão e elas estão sendo inteligentes no sentido de incorporar essas ideias, um pouco do que a gente estava falando antes. uma transformação maior tem que vir realmente de baixo para cima, tem que vir a partir das práticas realmente. E aí é interessante pensar na recuperação ou não sei, nessa ideia de colaboração realmente com uma prática social, com uma prática incorporada na própria meio escolar. Eu não sei como vocês têm conversado sobre isso aqui no espaço do curso. Acho que a tarde vai ser super complementar essa ideia, mas eu acho que é por aí. Eu acho que se você não tem uma sociedade, se você não tem um ambiente propício para desenvolver ou para defender esse tipo de princípio, a gente continua nessas mesmas dificuldades. Então, acho que é meio que por aí. Com relação à questão do Gustavo, também agradeço pelo pergunto porque eu tinha esquecido de falar sobre isso, tem uma... Nenhuma dessas licenças... Quando a gente fala de direito autoral, a gente tem direito autoral moral e patrimonial. Patrimonial é aquele que gera recursos financeiros, digamos assim, e moral é aquilo que indica que você é o autor daquela obra. Então, essas licenças não privam ninguém do direito de autoria, ao contrário. elas dão ao autor mais condições de determinar os usos realmente daquela obra, daquela direção. Houve uma pesquisa já, uma pouco antiga na Europa, que foi fazer um levantamento entre docentes, se eu não me engano, se eles caíram os postos ou entre cientistas se eles caíram os postos a disponibilizar esses materiais para uso de distribuição, adaptação, etc. E a primeira resposta foi que sim, desde que a autoria fosse mantida. Ou seja, isso já é uma coisa que já está estabelecida. Como eu disse no começo, a apresentação não teve essa proposta de trazer dados mais científicos, a ideia foi trazer alguns princípios, mas existem pesquisas aqui no Brasil, existe uma pesquisa interessante de um grupo chamado Gipo Pai, que quantificou quanto realmente o autor de uma obra científica pode ganhar dinheiro por direito cultural. E assim, visório, tanto que muitos deles abrem mão desse direito cultural. O guardado realmente está em outro lugar, está nessas empresas, esses intermediários, e isso é uma parte também daquela conversa sobre mudança do paradigma. Antes era fundamental, quando o intermediário entre o criador e o usuário e o cidadão em casa sempre existia uma necessidade que é um intermediário que já não necessariamente existe, porque as tecnologias são muito baratas, as possibilidades de distribuição são muito mais acessíveis, mas existe essa questão intermediária e existe uma outra questão que é o alíquido didático especificamente gera muito recurso em direito cultural. E aí existe certa resistência aí sim existe uma certa resistência do verde de autor e também é o e é interessante ver isso, mesmo essas empresas que a gente tem entrevistado elas vêm o governo como assim ou o grande comprador ou o grande mercado as escolas públicas como ou o grande mercado e essas são as palavras assim, não tem meio termo não tem muito problema simplesmente não existe mercado escola mercado na vez de comprar turismo e a coisa tem que ir por aí por isso me parece fundamental essa discussão nesse espaço tanto que as editoras trabalham oito meses com o PNLD e quatro meses ficar grato adaptando que eles já já estão para vender muito obrigada a Janina foi super bacana antes da gente ensinar esse momento eu queria só acrescentar uma coisa sobre o marco civil porque teve um artigo muito polêmico até que fui checada acho que era o segundo parágrafo do artigo 15 que era o tal do noci e takedown que existe na lei de outros países que é assim alguém fala teve violação de direito cultural aqui e aí o provedor tira acesso imediatamente então esse artigo ele estava redigido numa das reações do marco civil teve muita polêmica e aí ele caiu caiu porque só a partir de uma ordem judicial você pode tirar o conteúdo do ar esse sinal isso pode ser instrumento de cortar a liberdade e a expressão sem consumir etc então isso caiu e aí outro ponto muito breve sobre o marco civil é que de alguma maneira o marco civil é uma lei conservadora porque a ideia é preservar a internet exatamente como ela está então tudo isso que a Jamila trouxe sobre reclusificação aberta e as possibilidades de compartilhamento elas só existem porque a internet é assim porque existe neutralidade etc se existissem algumas mudanças como enfim a gente sempre tem o risco de que elas aconteçam mas o marco civil nos previne dessas mudanças então garante a internet como ela está uma lei conservadora é isso obrigada 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 obrigada